A CIDADE NO BRASIL Minha floresta, três horas da manhã, minha melancolia, minha vela acesa, minha candaia, meus olhos grandes de noite, minha linda boca macia, dupla como uma concha fechada, meu longo pescoço, vivo e ágil, minhas palavras segregadas, minha agitação de risos, minha doce forquilha de coxas, minha eterna delugente, meu pássaro no mais alto ramo da tarde, meu fumo de asas, meu perfume de terra, meu corpo gêmeo, meus dentes franjamente brancos, minhas mãos sombrias, minha areia entre os dedos, meu país, minha ilha, minha porta para o mar, minha anacaradina, minha lâmpada dilatina, minha mulher. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que o doutor está sempre a escrever nesse bloco? É um romance.